Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Autoridade Nacional Petróleo no Minerais identifica a canalização combustível e a exceção borrara-fuel, COAC. Autoridade Nacional Petróleo no Minerais Equipa Downstream Autoridade Nacional Petróleo no Minerais quinta-semana ralou a calibração da bomba combustível e a centro de abastecimento borrara-fuel no ETO. Objetivo de identificação da bomba combustível, atuante nela luz, volume combustível deve encher o transporte público no privado Cira, tamba da barra e a centro de abastecimento balão e o sistema CELUC, que deve encher combustível, a consistente. Equipa Downstream Autoridade Nacional Petróleo no Minerais observa e a centro de abastecimento borrara-fuel, bomba combustível neve canaliza o seu centro, onde encerra a motorizada Cira, COAC. Servis rutina MPM, cada tinta, Cira tem que mais halou a calibração. Ainda quando ele vai lançar a casa, a gente tem que corren a Cira, ou se ele vai lançar a casa, a gente tem que mandar carta para Cira, Cira tem que ter conhecimento, mas a gente vai lançar a Cira. Para que o senhor não tenha conhecimento, a gente vai lançar a MPM, a gente vai lançar a Cira, mas a gente vai lançar a Cira, a Cira, a Cira, a gente vai lançar a Cira. A shelf regimentação da bomba combustível neve autoridade Nacional Petróleo no Minerais xalou o território Tômaco, morloc asz enxame operação de COAC, solagem, unepe ANPM montaonha e a máquina bomba, a NPM se for sanção administrativa para o centro de abastecimento referente. A NPM se for sanção, mas também falo quando a NPM se for sanção, se for sanção administrativa, se for sanção administrativa. A NPM se for sanção administrativa, a NPM se for sanção administrativa. A NPM se for sanção administrativa, e aí o centro de abastecimento ativo IHA DILEI, no retangona licença Uxiao. Turrer Nacional Petróleo Minerais Hamutuk Ruanul Racyng Lima, no IHA Munisipio Hamutuk Hatlul Racyng Ito. Almeida dos Santos, Dilma Sujeti, GEMEN. Obrigado.